E essa é pra você economizar na hora de pagar a conta de luz. Olha, a dica da Fundação Procon em relação à energia elétrica. Confira com atenção todas as informações contidas na fatura enviada pela empresa fornecedora de energia elétrica, tá? Isso pode valer uma boa economia, porque além do valor em reais, é importante ficar atento em relação à quantidade de kWh gastos no mês. A cobrança é determinada por faixas que privilegiam quem gasta menos. Então fique atento e economize. Essa é a dica da Fundação Procon, pra você pagar uma conta de luz bem caprichada.